Estério Vale 1 e 17. Todo sábado e domingo às dez da manhã na Estério Vale tem cento e três sem parar. São cento e três minutos de música sem nenhum intervalo. Oferecimento Arte Manha, onde o presente da mamãe tem o melhor preço. Estério Vale. E atenção, foi anunciado agora pelo porta-voz do hospital onde Ayrton Senna está internado, a sua morte cerebral. O piloto Ayrton Senna parece que não tem como sair dessa. Mãe! 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 Mãe é... Mãe! Oito de maio, dia de todas as mães. Estério Vale cento e três vírgula nove é melhor, lobão aqui no Amnésia. Revanche, Necker Eyes, Always Something Dance to Remind Me e Irina Cara Flash Dance. What a feeling? Uma e quarenta e sete. Todo sábado, meio-dia e domingo, cinco da tarde. Conexão. Oferecimento Flipper Restaurante. As delícias do mar pertinho de você. Conexão Estério Vale. O som da estação na melhor. Estério Vale. Confirmando uma e quarenta e sete. Foi confirmada agora a POSCO. Voltamos a repetir. Foi confirmada, anunciada oficialmente, agora há pouco, pela porta-voz do Hospital Mojorie de Bolonha. A morte cerebral do piloto Ayrton Senna. Realmente, uma pena, uma grande perda pro automobilismo. Esperamos aí que os grandes cartolas tomem consciência da segurança dos autódromos e dos pilotos. Confirmando, morte cerebral de Ayrton Senna, anunciada oficialmente, há instantes, pela porta-voz do Hospital Mojorie, em Bolonha. Pensou em óculos. Sério Vale, cento e três, vírgula nove. Sério Vale, vale dez. Biquíni, cavadão, chove e chuva. Duas e dez e foi confirmada oficialmente pela médica do Hospital Majorie de Bolonha, que Ayrton Senna está morto. Ayrton Senna da Silva morreu devido ao grave acidente, oficialmente. Ayrton Senna, infelizmente, não está mais entre nós. Ayrton Senna morreu. Ayrton Senna morreu.